Fala galera, ao vivo começamos mais uma transmissão aqui da EA Sports, esperamos um grande jogo de futebol. Eu, Guga Vilani, conto essa história pra você ao lado do comentarista Caio Ribeiro. É mais uma rodada do campeonato na sua tela, é estudiantes contra Lanús. Eu espero que tanto os técnicos quanto os jogadores venham querendo proporcionar um bom espetáculo. Obrigado. 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 E a bola rola, começa o jogo pra você ligado com a gente. Quero ver quem vai tomar a iniciativa primeiro. Castro, tá no campo inimigo. Bola por cima, bomba visão. Atenção, rebote. E a vaca deitou. Lá se foi a jogada. Castro. Tava de olho, deu o bote, interceptou bem o passe. Roda uma bola de pé em pé com paciência, querendo pular a frente no placar. Pra desempatar, atenção. Defendeu, tem rebote. Afasta a defesa, mata o ataque. Pressão, recupera a bola no ataque. Vai ganhando o campo. E a bola saiu pela linha lateral. Bola de pé em pé pra tentar envolver o adversário. Pra torcida, é pra bater. Olha só, bateu. Aqui tem goleiro. Ele salta pra fazer a defesa. Escanteio tudo igual. Olha a chance do gol aí. Atenção, escanteio na área. Veio com cruzamento, dominou, pressionado. Foi pro gol. Gol. Ele trava a finalização. É gol. Gol. Sai o zero do placar. Caiu. Gol de quem já tava martelando há algum tempo, amigo. Tava sim, Vilani. Eles estavam procurando esse gol e dominando completamente a partida. Que lambança nesse gol, Vilani. Desse passe totalmente errado, sai o gol. Não era hora de brincar na defesa desse jeito. Faltou atenção no lance. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. Um a zero. Vai recomeçar o jogo. aqui. Lautaro acosta. Boa enfiada de bola. Impedimento marcado. Subiu a bandeira. Queimou a largada, Caioba. Caiu na linha burra. Nessa defesa, levou a melhor. Castro. Chegou o firme. A bola saiu pela lateral. É arremesso. Bola enfiada. Bola enfiada. Tem chance. Domina. Tá na área. Tá marcado. Gol do Estudiantes. E foram bem demais no lance pra fazer o gol. Ele teve muita visão de jogo pra marcar esse gol. Percebeu o espaço que tinha na marcação e chegou na cara do gol pra marcar. Aí o goleiro ficou sozinho, batido. Pra recomeçar o jogo. Dois a zero no placar. Dias. Que engrossada. Longe do gol. Mete o pé na forma. Arriscou da intermediária e acabou fazendo feio. Finalização completamente precipitada. Daí, o apito final. Final do primeiro tempo. Tem toda a segunda etapa por vir. Caio Sandi tá deixando a desejar hoje. Olha aí quantas finalizações ele deu, Vilani. Não é número de quem joga lá na frente não. Precisa pedir a bola. Tentar criar um espaço. Até sair mais da área. Do jeito que tá, não tá levando perigo pro adversário. Trila o apito, vamos nessa. Bola rolando de novo. Segundo tempo. Chega bem pra retomar a posse de bola na defesa. Falta. Daqui pareceu o lance pra cartão. Quero ver a opinião do árbitro. Quero ver a opinião do árbitro. Colocai. Música Cortou. Pressão. Música Levantou a bola forte demais, defesa tranquila O time está jogando em casa e é normal controlar a posse de bola E essa vitória até aqui veio naturalmente Eles só precisam manter essa pegada para confirmar o bom resultado Atenção, bola enfiada Parecia um lance promissor, não deu Lautaro Acosta Olha o zagueiro, sem pai nem mãe Falta objetividade no ataque, a diferença é grande no placar tic tac, o tempo passa Sanji Rouba a bola na boa, na moral, na defesa Todo mundo lá atrás, defendendo, esperando a chance do contra-ataque Cruzamento bloqueado, parou na marcação 25 minutos, segundo tempo, tem muita coisa para acontecer Pega o goleiro, tranquilo no lance Leu bem, se posicionou e cortou a bola Lautaro Acosta Lautaro Acosta Vai avançando bem Fica fácil Aparece, corta a defesa, bem no lance 40 minutos, 40 minutos do segundo tempo 40 minutos do segundo tempo Dá uma desacelerada, vê se alguém encosta para o passe Recebeu o cruzamento, está marcado Gol De voleiro sensacional, chicotada na cara dela Olha aí o replay, Vilani O time acertou um belo cruzamento pelo lado do campo E aí ele não se intimidou com a marcação não Finalizou e mandou para o gol Tá ficando feio, 3 a 0 E a arbitragem confirma, mais dois minutos para serem jogados Festa para o apito final, para vencer em casa Acabou O placar mostra bem a superioridade da equipe hoje Foi uma atuação realmente muito sólida Que não deixa margem para dúvida de quem foi o melhor hoje No destaque Que atuação individual, Caio Eu gostei da partida dele hoje, Vilani Marcou um gol e ajudou bastante o time a conseguir essa vitória E aí